Gessé, vem buscar o jogo na ala esquerda, boa tabela com o Vini, Gessé levou no fundo, bateu cruzado, o Dio! Gol! Do Atlântico! Um golaço coletivo na equipe gaúcha! E quem botou lá dentro foi o Dio! E veja, de pé em pé, do Gessé para o Vini, do Vini para o Gessé, do Gessé para o Dio e do Dio para o gol! Agora a Foz Catarata zero, vibra muito Dio! Um para o Atlântico Sandrinho! Golaço né, como é legal a gente ver um gol trabalhado, uma aula de posse de bola. Pedro, trabalha na ala direita com o Neto, passe a frente! GOOOOOOOL! Do Foz Catarata! Daniel tirando do goleiro! Na troca de passes ele faz sai zica! Xô zica! A bola foi fraquinha! Foi caprichosa para o fundo da rede, reveja! Do Pedro para o Neto, do Neto para o Daniel, e aí o Jackson ficou vendido no contrapé! Agora a Foz Catarata zero, Atlântico também um! É o primeiro gol do Daniel na liga! Sandrinho! Está jogando pela ala esquerda aqui pelo Foz, perdeu a bola, acelera o Atlântico pela ala direita, o chute! Gol do Atlântico! Um bonito gol do Silva! Faltando seis e trinta e dois! Chega o segundo gol, o time gaúcho! Reveja! Na antecipação do Silva, o passe no Barbosinha! E Silva bota lá dentro! A bola indefensável para o João Paulo! Agora a Foz Catarata azul! Atlântico dois, Sandrinho! O Silva chegou ao segundo gol dele na liga! Com esse bonito chute! Aí a resposta e o gol! Gol do Foz! É o gol de empate e sacou! Sacou, camisa 20, uma pancada! Bateu em cima do Jackson e o goleiro do Atlântico aceitou o reveja! O passe do Pedro, o Sacou encheu a bomba! E aí o Jackson não foi muito feliz na defesa! O Sacou não tem nada a ver com isso! Empata o jogo! Agora a Foz Catarata, as dois! Atlântico também dois, Sandrinho!